Música Arcebispo Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb, Russo Saranisira, atumores tuir zezus. Música Arcebispo Arquidesez Dili Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb, Russo Saranisira, atumores tuir zezus, tambajus cristo, magdalang, nolilos ba moris. Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb, banjira prezide Misa Solene, bajus divina misericordia e igreja imaculada da concessão caedral dili, domingo nem. Música 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 E esse mundo é de mim e a palavra para o problema mais, mas ele é de nós, uma nova delas, e ele é de um bebê, um mundo. Aquele mundo da nossa vida, vamos ter uma cultura de ação, vamos ter uma cultura em algum lugar. Ele vai revelar que o homem vai estar sobre o reino da sua igreja. Ele vai dizer o reino que o seu reino está na área de cada um. Ele vai dizer que o Senhor demorou que o Senhor se abra o reino. Ele vai nos expulso para a Acesse o nosso site www.mesmerism.info E aqui está a terra, mas é que está lá no fim de uma noite a todos. E agora é que Jesus disse em mim como o Senhor. A cruz da igreja. E da igreja, uma parada de identidade que Jesus disse em mim. E da igreja, uma piscolada de serenelha que parla de identidade. E daí, a pintar sarana se tem identidade de cada identidade. E daí, mano, tem o voto, o voto, que é o voto divino, que é o voto divino, que é o voto divino, que é o voto divino. Atenção, a pintar sarana se tem o voto divino, que é o voto divino, que é o voto divino. Atenção, a pintar sarana se tem o voto divino. Participa em Mesa Solene Jesus Divina Misericórdia, Saranichira, Rússia Paróquia Syra e o município Nodilim. Abraão Amral, Tito Silva, Zémen.